E aí rapaziada, tudo legal, tô aqui pra mais um vídeo de Dragon Cristal e hoje estarei disponibilizando 4 códigos, onde um deles é de diamantes universais, tomaré que curtam, lembrando, se escutiram, deixem seu like, se inscrevam e ativem o sininho pra mais vídeo, tamo junto e fiquem com os códigos. Tchau, tchau.